Essa instituição é extremamente importante, quero colocar meu mandato à disposição, mandato à disposição para a instituição, que for preciso, que a gente puder trabalhar juntos, nós estamos aí para isso, mas eu estou vindo das Minas Gerais aqui dizer que estamos também representando a mulher brasileira, como delegada de mulheres que fui na minha cidade natal de Juiz de Fora, a gente desenvolveu um trabalho muito importante lá, decisivo e muito me alegra, porque me parece que a instituição tem um projeto com mulheres. Já conversei com o nosso presidente Joel, que é muito aberto, muito sensível à causa da mulher e ele vai até o meu gabinete, já agendamos um possível encontro e me coloca a disposição, meu mandato realmente está à disposição e se Deus quiser nós vamos suprir as expectativas de milhares e milhares de mineiras e mineiros que tiveram a confiança em nós.